Bom dia, meu amado e minha amada. É uma alegria muito grande receber a sua presença de aqui. Eu me chamo Vanessa Santos e se você foi muito magoada no passado, se pessoas que você confiava te feriram profundamente e deixaram marcas que até hoje você não consegue esquecer e superar. Nós vamos fazer uma oração para Deus tirar toda a dor de dentro de você, para eliminar toda essa mágoa que está machucando o seu peito e te atrapalhando de conquistar as suas bênçãos. O Senhor hoje vai entrar com providência na sua vida, para derramar o teu bálsamo de amor, para curar todas as suas feridas e cicatrizes emocionais da sua alma. Então já deixa o seu like no vídeo e compartilha com alguém que você ama e que sabe que está precisando dessa oração. Deixe nos comentários do canal os seus pedidos de oração que nós vamos estar orando por você. E deixe preparado seu copo com água para no final da oração você beber da unção de Deus. E profetize com toda a fé a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora toda a humilhação e vergonha. E me honra com a tua vitória. Em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, leve embora toda a humilhação e vergonha. E me honra com a tua e me honra com a tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito e que faz por nós. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia e por todo o cuidado com que tem conduzido as nossas vidas. Pai querido, eu peço agora que levante esse irmão e esta irmã que me acompanha agora em oração. E que visite o seu coração e que visite o seu coração e arranca de dentro do seu peito a sua dor e toda a mágoa que o machuca por dentro. Limpa, meu Pai, com todo o ressentimento guardado. Conforta a tua alma, Senhor, e cura todas as suas feridas. Tira todas as lembranças ruins do passado. Apaga da sua memória, meu Deus, os acontecimentos tristes, de dor, de medo, de humilhação e vergonha e que ainda trazem tanta angústia e sofrimento. Derrama o teu bóssimo de cura, meu Pai, e leva embora com todas as sombras e todo o sentimento negativo. Acalma o teu coração, meu Deus, e traga a força e o renovo que ela tanto precisa. Capacita, Senhor, com a tua sabedoria e ilumina todos os seus passos. Pois entregamos a ti, meu Deus, a nossa vida e te pedimos que tome o controle de tudo. Fortaleça-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo e nos abençoa com o teu imenso amor. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a direção das nossas vidas. E de todos os nossos sonhos e projetos. Queremos, meu Deus, que vá na nossa frente nesse dia. E nos ajude a ultrapassar e vencer os obstáculos que aparecerem. Permita-nos, Pai, desfrutar do teu poder e sermos merecedores de todas as tuas promessas. Mostra-nos, Senhor, o que devemos fazer e como podemos servir melhor a ti. Entra na nossa casa, meu Pai, e abençoe o nosso lar. Protege cada pessoa da nossa família com a tua unção. Toque em cada coração aflito e tira toda angústia e ansiedade. Leve embora toda a depressão e toda a tristeza da alma. Restaura os casamentos em crise e recupera o amor e a união. Abençoa-nos com a tua fartura, meu Deus. Derrama a tua prosperidade sobre nós. Encha a nossa mesa com a tua provisão. E traga o teu sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no livro de Salmos, no Salmo 80, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser restaurados pelo teu poder. E ver o teu rosto resplandecer sobre nós, a tua salvação. Ó Deus dos exércitos, nós necessitamos da tua graça. E desejamos ser merecedores de toda a tua glória. Queremos ser guiados pelas tuas verdades. Para estarmos sempre no centro da tua vontade. Precisamos, Pai querido, entender as tuas leis. E conhecer os caminhos que preparou para nós. Restitui, Senhor, os nossos sonhos. E restaura os nossos projetos. Desfaz com todo o laço de morte. Destrói com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Acaba com toda a magia das trevas e toda a maldição hereditária o lançada sobre nós. Derruba as muralhas que se levantam na nossa frente. Abre todas as cadeias que nos prendem. Desata todos os nós, Senhor. Tira todos os espinhos. Quebra setas venenosas. Afasta os dados inflamados do mal. E extermina, Senhor, com todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Coloca a tua destra, Senhor, sobre este irmão e sobre esta irmã e traga um novo tempo para a sua vida e transforma a sua história. Recupera tudo aquilo que o maligno levou embora. restaura os teus sonhos, renova as tuas forças, reconstrói os teus projetos e afasta toda a energia do mal. Traga tua luz, Senhor, para todas as trevas do caminho. Permita-nos, Pai, receber o teu poder através do teu Espírito Santo e assim sermos usados por ti para fazer a tua obra aqui na terra. Abençoa, Senhor, esse nosso dia e nos permita receber das suas mãos a nossa abençoada vitória. É isto que desejamos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.